MZDAC é esperança para o boxista El Lidio da Concessão, onde são atletas potenciais para o SEA Games 3.2.1. El Lidio da Concessão, boxista nacional russo, Clube El Matador, sucesso recolha vitória e eventos a sana boxe internacional e a Jakarta, Indonésia, Louron Sanlou, Ressentolo, Fulan Júlio, Lyuba. Antes de competir, Clube El Matador consegue a toma proposta para o Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura. MZDAC pode o seu apoio mais velha reta a resposta. MZDAC, nela o Izaxarmento foi na lais, na informa que o governo precisa comunicar a federação para o seu indivíduo balão. Também, nela o russo vai partir o outro ato a pesquisa para a comunicação, o ensaio para o boxe internacional. Nelmo se informa, boxista El Lidio, que o senhor não é um boxista potência líder, no bela recolha medalha IZ Games Thailandia tenando reunrua Ruanulú recent lima main. Também, o senhor é um xoxo que foi? Bahia Alex, Chain talk. Pelo menos, o senhor é um amateiro. Amateiro é um incentivo. Também, o senhor é feito de comunicação na federação, com o indivíduo. Se o indivíduo é um profissional, primeiro, o senhor temor é um aluguel. O indivíduo é um aluguel, perfeição profissional. Então, eles se comunicaram mal, eles se comunicaram mal. Mas eles têm problemas no área de suportiva, eles se comunicaram mal. Eles têm uma coisa que há. Se eles se comunicaram mal, eles se comunicaram mal. Ou se eles não gostam, ou se eles gostam, eles gostam. Eles têm uma questão de interesse. A gente sabe que é uma potência que eles têm que ver com o medalha em Seagames 2025. Enquanto o presidente da Associação Profissional de Boxing Timor-Leste, Aniceto do Rosário, informa Katak, o clube na federação NBMK-Russo apoia o governo, precisa-lhe a Associação Boxing Profissional, também a Associação Makassai Mahon da Federação Sira. Associação Ministro do Rosário, Aniceto do Rosário, Aniceto do Rosário, Mal今回 o evento de Santa Ana temi-tere a padrão do Bosário, agora o governo disse se tem acesso ao governo, isso tudo é legal, etwas da doença, foram associação, é e associação, associação, para associação, associação e associação e associação, o rekomendasção e todos os outros que eles foram realizados, estão vocês A gente tem três profissionais. Então, a gente tem que reconhecer. Então, a gente tem que se contratar. A gente tem que se contratar, a gente tem que se contratar. Néhatuta, MZDAC, no associação de Mata Novatina Kloque, o de uma federação no clube hoto, pode discutir com o atleta serão no futuro. Arminda Carvalho, Vasco Alves, Reportagem Desportiva.